Olá meninas e meninos! Olá meninos e meninos, a nós de novo! Eu do lado de cá! E eu do lado de cá! Por que, Ian? Hoje é dia de maldade do malvado? É uma ideia pra vocês, é de uma sobremesa de ano novo! Sim, você pode fazer pano novo! Voltamos! Voltamos! Como eu tava falando, é uma receita pano novo, e o melhor de tudo, uma receita antiga! É, tipo de minha vovó! É uma receita da avó da Débora, tá? É uma coisa que a gente veio trazer, eu tava querendo trazer uma coisa diferente, fazer um bolo com uma coisa, aí a Débora deu a ideia, ela deu a ideia e eu estou executando! Hum, é o que? É um bolo do tempo da vovó! É, ele é gelado, gente, de coco, com aqueles ingredientes simples que você tem na sua casa, que você não vai gastar muito! Não vai gastar muito, essa é a vantagem de fazer esse bolo! Tá muito bom, né Ian? Isso aí! Antes de mais nada, o que você fez, Ian? Eu fiz isto! Essa massa de bolo de laranja... Ah, o Ian usou uma massa que a gente já tem no canal, que é o bolo de laranja fofinho! Super fofinho! É, eu vou deixar o link aqui pra vocês fazerem! Mas vocês podem fazer com sabor ou sem, né Ian? Fica a teu critério! A gente preferiu fazer isso porque laranja com coco combina! E minha avó fazia de sabor laranja! Exatamente, a vó dela fazia desse jeito, então nós estamos seguindo todos os passapassos! Isso é especial de minha vovó, gente! O cheiro tá divino! Então vamos lá! Você vai fazer uma receita! No caso, como é pra mim e pra Débora, nós estamos fazendo uma receita! É! Mas se você tem uma família grande, dobra a receita! A massa, né? Isso, da massa! Então dobra a receita! Aqui no caso, só tá fazendo pra mim e pra Débora! É! Então a gente só fez uma receita! É uma forma pequena, tá gente? É que as quadradinhas vocês assam em qualquer forma! Qualquer forma! Pode! Do jeito que você quiser aí você vai assar! Segundo ponto! Tirou do forno? O que nós vamos fazer agora? A parte mais difícil! Esperar esfriar! Pra vir aquela parte melhor, que é o que deixa super gostoso o bolo! Então, está super quente! Acabou de sair do forno! Faz o teste da faca! É, foi o famoso teste, ó! Sai limpinho! Sai limpei! Agora eu vou deixar ele aqui! Vou pôr ali em cima! Vou deixar aqui! Vai ficar! Ah, até esfriar rápido! Até esfriar! Assim que esfriar, a gente vem mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer! Tá bom? Delícia! Muito delícia! Até daqui a pouco! Até já! Voltamos! Já está morno pra frio! Agora, gente! Você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó! Com o garfo! Furar o teu bolo! Tá vendo? Todinho! Todinho! Fura ele! Vamos ver aqui! Vamos um pouquinho aqui! Eu já comecei a fazer a Débora também! Tá lá! Então agora, ó! Bem furadinho! Tá bem furadinho! O que você vai fazer? Numa jarra, um copo, alguma coisa, você vai colocar mais ou menos 600 ml de leite, tá? Açúcar, a gosto! Vai depender do seu paladar! A gente colocou três colheres, né? É! Pra provar experimentar! Pra provar experimentar! É! Só que aí você vai mexer e experimentar, tá? Porque o coco tem açúcar também! Esse coco tem! Pra misturar aqui, gente, tenta pegar esse coco, tá vendo? Ele é mais... Como é que fala? É o ralado, né? É o ralado! Isso, hein? Ralado! Esse aqui, ó! Vamos mostrar! É o floco! Esse aqui é o floco que os cunhas vão usar pra enfeitar! Ali é 50 gramas... De coco ralado! Esse bem moidinho, né? É! Ela é bem raladinho, né? Agora, gente, ó! Misturar! Não tem segredo! Pode dissolver aquele açúcar! Uhum! Principalmente, né? Vamos dar um... Gente, experimenta, né? Pra ver se tá bom de açúcar! Você experimenta agora seu gosto! Pra gente já experimentou! Ficou bom! E agora? Vamos lá! Pera aí! Deixa eu puxar pra cá! Deixa a Débora puxar! Pera aí, meu chão! Vai encurrar, mas tá bem! Vamos lá! Aí! Você vai começar a regar, tá? Você vai notar que o bolo vai puxando a calda, né, amor? Ó! Ó! Vai regando! Uhum! Aqui por todo o bolo! Agora a gente vem aqui pro meio! É assim mesmo, gente, tá? Que é um bolo gelado de coco! A minha avó, gente, ela não punha mais coco pra enfeitar! O que sobra assim, fica! É, exato! Só que a gente, pra fazer uma coisa mais bonitinha aqui, ó! É, avô! Ó! Tá vendo? Ele vai pedindo nos lugares onde pede, ó! Você vai notando, ó! Tá vendo? Ele vai pedindo aqui, aqui! Aqui ele vai pedindo, ó! Ó! É mó barato, gente! É muito legal! E não é muito, não viu, gente? Acredite em mim, não é muito, tá? Fica bem molhadinha, gente! Uhum! Agora vamos em cima, gente! Aqui em cima, aqui no meio, ó! Vamos ver! Agora damos uma... Tá vendo? O coco, como vai parando? Tá vendo? Agora é só terminar com essa partezinha aqui em cima! Ah, que delícia! Vózinha! Pena que ela não tá mais viva! Olha lá, gente! Pronto! Ela ia adorar ver você fazer no bolo dela, né? Nossa, achei legal ainda ela ver, meu povo! Ela tá vendo, né? Ela tá! De algum lugar! Tá vendo? Pronto! Agora, você vem com o flocor, agora eu venho com esse, ó! Olha como que é bonito o flocor, o coco! Tá vendo a diferença? Ó! Gente, olha só! O Ian usou... Tô, Adriano! Quantas gramas tem aqui, gente? Acho que é 50 também, não é? Não, esse aqui é 100... A moto... Esse aqui é 100 gramas, ó! Olha só! Quanto mais coco, gente! Vocês gostam, né, Ian? Uhum! Gosta pouco, né? Olha que bonito o coi, Ian! Nossa! Agora, gente! E agora? Cobrir com papel alumínio! Sim! Cobrir com papel alumínio, tá? Aí você vai falar, nossa, Ian, vai levar de novo pro forno? Não! Vamos para a geladeira agora, tá? Agora não tem segredo! Quanto tempo de geladeira, gente? Vamos lá! O segredo desse bolo é estar gelado! Dérima! Ou seja, quanto mais gelado, melhor! Então, o que você vai fazer? No nosso caso, só vou voltar pra vocês amanhã, tá? Vocês vão estar vendo o vídeo, mas nós só vamos voltar amanhã! Pra vocês vai ser rápido! Um estalo de dedo! Vai demorar! Se você fosse fazer uma sobremesa pra noite, faça isso de manhã cedinho, ponha na geladeira e até de noite você serve, tá? Mas o ideal é de um dia pro outro, tá bom? Mas, gente, quanto mais gelado, mais divino fica! Mais divino vai ficar! Então, pra vocês, vai ser rápido! Pra gente, até amanhã! Até daqui a pouco pra vocês! Até daqui a pouco pra vocês! Geladeira! Geladeira! E aí, estamos no outro dia Para comer o bolo Pra vocês foi rápido E aí, eu vou comer o bolo bem gelado Bem gelado Que é? Tô feliz que eu vou comer bolo Bolo De minha avó Bora lá! Gelado! Bem gelado! Agora vem a parte Gente, ó Tá tão gelado Aqui dá pra escrever na forma Ó Tava na geladeira, hein? Lembrando Geladeira Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Olha o cheirinho Vocês não tem ideia Temos plateia aqui O cheiro deste bolo Ó Ó o quanto mais coco Mais gostoso ele é Gente, você dá uma ideia Esse vídeo vai dia 30 pra vocês? Uhum Desbarulha porque eu ia estar Balançando copos Esse bolo vai no dia 30 Então dá pra vocês fazerem Até pro ano novo Tá sem ideia de sobremesa Essa sobremesa é divina, cara Não tem quem coma Que não goste Nossa Olha aí Deixa eu mostrar, né? Olha lá, ó Tá bem molhadinho Bem molhadinho? Mega molhadinho Ó Ó, gente Bem úmido Olha o coco Parece que tá vendo Tem umas partes quietas Por causa dos buraquinhos Você tá com a praça Eu que vou comer primeiro Esquecer o filho Querido Ó, coitado Isso, vai admirando a beleza do bolo Segura aí, hein Cristiano Dá seguro Ó, ó, gente Ó, ó O melhor Não sei se vocês vão ver a cara Ou o olho doí Vocês estão com isso aqui Ó Ó, ó Mega molhadinho Olha Opa Pera aí E gente Esse molhadinho É como era antigamente, tá? É, gente É aquele bolo de vovó Minha vovó Estefanida Conhecida como Estefânia Hoje a turma usa muito Leite condensado Com leite de coco Né, amor Mas a gente fez aqui Queria mostrar pra vocês Que não precisa Encarecer a receita Que essas coisas de antigamente Eram as melhores Eram as melhores mesmo Ah Eu derrubei no chão Pronto Aí Olha Ai, meu Deus Debe fazendo debices Altamente Hum, gente Vózinha Se estivesse aqui Eu tô orgulhosa de você É, ainda bem, né? Assim é bom Hum Meu Deus Hum, bom Agora vai eu experimentar isso aqui, gente Hum Eu Hum Por que minha vó fazer de laranja? Pra dar aquele gostinho Hum Hum Com o coco Quem quiser fazer de abacaxi Sabor abacaxi também pode Hum Hum Porque aí no caso usa fruta, né, gente? Nossa, gente Muito bom Quanto mais gelado Melhor Hum Esse não é aquele, gente Que o pessoal embolia papel alumínio Minha vó fazia assim Na assadeira Chegar na casa da minha vó Ela sempre tinha um bolinho desse aqui na geladeira Maravilhoso Pera aí Ou aquele E eu fui pegar o pedaço Que caiu Ou aquele bolo de laranja com casca Que tem aqui no canal da minha vó também Que é maravilhoso Hum Chegasse na casa da minha vó Ou tinha esse bolo Hum Ou tinha salada de fruta Ou tinha o bolo de laranja com casca da minha vó Hum Mas sempre tinha alguma coisa pra vocês comerem lá, gente É incrível Sério, é sério, gente Divino Bom, né? Já comeu, né? Muito bom Car de pau Muito, muito bom Gente, se vocês gostaram Deixar muito joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Uhum Pra dentro de sociais Grupo do Facebook Suaz, né? Uhum Segue a gente no Instagram Arroba da minha receita Não esquece de fazer a receitinha Posta lá no Insta Que a gente reposta, né? Que você fez E, gente Aproveitar que esse vídeo Eu não sei se depois no dia 31 Eu vou pôr um vlog Mas eu não sei a quantidade de pessoas Que vão estar viajando Exatamente Voltam aí preparando a ceia A gente quer desejar aqui Um feliz 2021 Que seja muito melhor Do que esse 2020 Pra vocês E pra todo mundo Esse ano foi difícil Dificílimo Cheio de turbulências Muitas E que 2021 seja um ano mais suave Mais tranquilo Mais, né? Mais light Pra gente poder, né, gente? Passar aí um ano tranquilo É isso aí A todos os lares aí Um feliz ano novo pra vocês Muita saúde, né? Trabalho Dinheiro no bolso Fartura O resto a gente corre atrás, né? Bem atrás Então é isso, minha gente Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau Lembrando Amanhã vai ter vlog aqui pra vocês, tá? Se vocês tiverem um tempinho Vai ter um vlog aqui pra vocês E dia 1º também Vai ter um vlog aqui pra vocês Não vai estar recheado Pra vocês estiverem sozinhos em casa Ou não está saindo Que é o recomendado Super recomendado Assiste Debian Fica ali assistindo Debian Passando um tempinho com a gente Tá bom? Beijos Tchau 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 Tchau